Vai ter muita mãe chorando Um beijo Adorecendo pela bênção de filhinha Que um dia ele deu Para alegrar seu coração E um dia é seu Sabe mãe Ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que pode buscar Eram as batidas do coração Encontrando o seu sonho E as emoções Mas É você o maior risco que alguém Já pode ter Já se informaram Na primeira intenção O seu bem Obrigado mamãezinho Pelas mentes A minha unidade Obrigado mamãe Pra me fazer feliz Você é o que virou Vem gritar Volta comigo Entre os meus brinquedos E me ensina O melhor presente É dentro da minha vida Vem gritar 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 Música 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 Música